A polícia está à procura de um homem que foi flagrado por uma câmara de segurança cometendo um crime a governador Valadares. Olha lá, uma mochila com notebook e outros objetos foi levada pelo criminoso. Olha lá, olha só, o outro quebrou o hidrômetro, ó. Ó, quebrou o hidrômetro. Tá vendo a mulher mexendo lá na parte de trás do carro, lá? É negócio de açaí, olha lá. Tá tirando o açaí. Eu conheço até esse carro. Olha lá, a mulher tá pegando o açaí e levando. É uma mulher ou um homem, tá levando o açaí. E aqui, eu vim trazer o açaí pra você, de dois quilos. Olha lá, traz pra mim aí, a do original. É, olha lá o outro. Já pegou a mochila lá. A pessoa tá indo lá levar o açaí. Olha lá, ele foi embora. Vem lá, amor. Ó, Jairão, volta aí. Volta aí que eu quero conferir a hora certa lá, ó. O carro não é dele, não. Parece que é dele. Olha lá. Olha só. Ó, a hora certa lá, ó. Tem uma hora que mostra a hora certa. Gente, como é que pode, né? Quinze horas. Mais conhecida como três da tarde. Ou o sol rachando, né? Gente, é que sabe o que tá acontecendo aí? Vamos aproveitar só a imagem pra orientar? Tranca o vidro do carro e tranca a porta, né, Jairão? Tranca o vidro do... Fecha o vidro do carro e tranca a porta. Olha aqui. Aí é perto da delegacia? Nossa, meu Deus do céu. Olha lá. O vidro tá fechado, Jairão. Só a porta que não tá trancada. Meu Deus do céu. A Viva, eu disse que vai me contar isso aqui. Ô, Viva, eu comentei aqui que a imagem me chamou a atenção. Até esqueci, cara. Você que vai falar sobre isso. Desculpa. É, Nico, olha só. Esse homem, né? Esse suspeito aproveitou que a vítima estava focada no trabalho para cometer o crime, né? No bairro Morada do Acampamento, aqui em Governador Valadares. Agora, imagina só, Nico, a pessoa trabalhar o dia inteiro no sol quente de Governador Valadares para três horas da tarde passar por uma situação dessa, né? Quase no fim do expediente. Situação complicada, né? O Circuito de Segurança registrou o momento da ação. Você viu aí, né? Esse homem, ele age como se nada estivesse acontecendo, né? Ele passa caminhando pelo local, depois ele volta, encosta no veículo. A mulher estava trabalhando, né? Fazendo algumas entregas. Ela nem percebe a presença dele de tão focada que ela está no serviço. Ele fica ali por alguns instantes. Depois, ele abre a porta do veículo que estava destrancada, pega a mochila e sai tranquilamente, como se esse material fosse dele, né? De acordo com a ocorrência, dentro dessa mochila, havia um notebook, dois HDs e documentos. A polícia fez rastreamentos, mas ele não foi encontrado. Se alguém tiver alguma informação que possa ajudar a polícia a chegar até esse suspeito, pode entrar em contato pelo número 190. Lembrando que não é necessário se identificar. Volto com você, Nico. A gente percebe que ele passa direto, vive na imagem. Parece que ele olha e vê alguma coisa dentro do carro, né? Que trem curioso, né? Olha lá. Vivo de oportunidade. Olha lá. Ele achou alguma coisa interessante. A gente não pode constigilar, não. Isso que eu falo. Não deixa a moto na frente de casa. Não deixa a mochila no banco aparecendo. Tranca o carro. Se tiver corrente, pode amarrar na corrente. Amarra a bicicleta no poste. O cara vai e leva as rodas e deixa o quadro preso no poste. Como é que pode? Amarra a roda, o outro leva só a roda e sai imprimindo. Ah, tá difícil. Obrigado, Vivian Dias. É, com essa imagem aí tá fácil de identificar. Daqui a pouco a polícia já sabe. A polícia já sabe mais ou menos quem atua em determinada área, né? Ah, é.